Jambul 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 A mão febrilha que tu rendeste Me perche a ligar Uh, ah, ah Uh, ah Aqui Diga, bebo tu, naja Posso? Vem sugui em cartazan Vem sugui em su asanta Vó caba, bebe Diga, bebo tu, naja Vem sugui em cartazan Vem sugui em su asanta Vó caba, bebe Uhul Ahul Uhul Uhul Ahul Bebiba e o tudo mais Bem suga e eu cantinho Meme sou que é 60 anos, por que vai piver Meme bêbê por todo o tempo, meme sou que é 40 anos Meme sou que é 60 anos, por que vai piver Meme ajouta o seu caro, piver Para ir para a ver, piver Para ir para o meu alí, piver Para ir para piver, piver Meme ajouta o seu caro, piver Para ir para o meu alí, piver Para ir para o meu alí Meme ajouta o seu caro, piver Meme papi Meme papi Meme papi Meme papi Para ir para ir para o meu alí, piver Vamos lá, vamos lá Olada, olada, isi, 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 isi Ralala, pal Here we go, colismo Ralala, pardada Esquidio Retsack 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Nossa Senhora Nossa Senhora Pacole 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 O que você quer dizer? Mãe 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 Amém.